Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário e também pelos veículos de comunicação do nosso parlamento. Quero aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Eduardo, que nos acompanha pela TV Legislativa, professor de sociologia, relatava a dificuldade que encontra hoje em fazer o debate com os seus alunos sobre a ciência social, sobre a corrupção e sobre o sistema atual, pelo momento atual, que atravessa o nosso país. Senhores, eu já abordei aqui nessa casa diversos pronunciamentos a respeito, mas eu também tenho que relatar alguns fatos aqui. Já falei aqui que a corrupção chegou no Brasil, vereador Beto Tribes, junto com as caravelas portuguesas. Já falei aqui que o Dom João VI comprou o jornal do Brasil do Hipólio da Costa para não falar mal dele. A história, a história seguida do Brasil tem diversos fatos de corrupção. Já falei aqui que o governo mais corrupto da história do Brasil era o governo militar. não tinha polícia federal, polícia federal servia para reprimir e torturar, não tinha ministério público, poder judiciário atacado e, inclusive, a imprensa amordaçada. Como que se combate corrupção com as nossas instituições em frangalhos? E aí os militares aproveitaram para passar a mão no caixa do nosso país. Iniciei a minha militância política na rua combatendo a corrupção. Lembro quando o ex-senador Geraldo Althoff, que assumiu a vaga do Wilson Klein, não assinou o requerimento de CPI de corrupção. Na época eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes, fizemos um ato na Unisul e lavamos a bandeira do Brasil. O discurso de combater a corrupção no momento, e tem muita gente da população brasileira que quer combater a corrupção, assim como eu e assim como diversos brasileiros, Ademar, querem combater a corrupção. Hoje tem alguém se apropriando para tentar se beneficiar. Tem ladrão falando em combater a corrupção. Vamos lá, alguns fatos aqui. Em esquema Itajaí criava problema para vender solução. Oito prisões ontem em Itajaí, dessas oito, amigo meu de Itajaí, sete pessoas dos oito presos, estavam dia 16 na rua, pintando a cara e pedindo o fim da corrupção no país. Sete dos oito presos. Itajaí tem quatro presos, anterior outra operação, outra operação do Ministério Público. Servidor aqui de Blumenau, afastada, porque embolsou 120 mil reais. Aquele fato que eu denunciei em janeiro, em fevereiro aqui, e só agora veio a público quando o secretário veio prestar esclarecimentos. Eu vou relatar diversos aqui. Operação Poço Fundo afastou o prefeito, agente em Santa Catarina. Tribunal de Justiça decide aceitar a denúncia do MP sobre a operação Poço Fundo. Polícia prende fiscal aqui em Blumenau, que estaria cobrando propina. 700 reais de propina para o comerciante para liberar não sei o quê. Caminhoneiro daqui de Blumenau furou 1.031 vezes o pedágio, para não pagar 1.031 vezes o pedágio. Ele simplesmente se evadia do guichê do pedágio. Senhores, prefeita de Bom Jardim do Maranhão, meti a mão lá no dinheiro das escolas, saiu aqui a prefeita, está foragida inclusive, prefeita do Partido Progressista. Lista da Lava Jato. 27 condenados, nenhum do PT. 65 sendo julgados, 2 do PT. 43 políticos sendo investigados, 43. 6 são do PT. Então eu vou perguntar aqui e fazer a reflexão, fazer a reflexão com quem quer fazer a reflexão da inteligência. Não com quem quer se aproveitar politicamente da situação. Mais um minuto, presidente. Mais um minuto e 30 para a sua conclusão. Muito obrigado, presidente. Para quem quer fazer a reflexão, quem é o culpado pela corrupção no Brasil? Quem é? Quem é o culpado pela corrupção nesse país? Quem é? É um partido político? É um partido político só o responsável pela corrupção nesse país? Cabe a reflexão? Cabe a reflexão aqui. Cabe a reflexão. Quem vai dizer que o PT é responsável pela corrupção? Ou não conhece a história do Brasil? Ou é filiado no PSDB? Porque o PSDB quer se aproveitar do momento. Quer se aproveitar do momento para dizer que corrupção é só do PT. Quer se aproveitar? Se aproveitar politicamente disso. E acho até que, inclusive, na época, nós detonávamos o Fernando Henrique dizendo que ele era o maior corrupto da história. Mas para tu ver. Para tu ver como que é a política. Então fazer a reflexão de criminalizar apenas um partido é muita burrice. É muita burrice ou é jogo sujo, rasteiro, de má fé para beneficiar o interesse político. E só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Infelizmente, nós atravessamos por um momento onde o senso comum impera, o senso comum impera e a população tapa os olhos, ou ao menos uma parcela dela, porque uma grande parcela tem consciência disso, tapa os olhos para não visualizar de onde realmente surgem os esquemas de corrupção no Brasil. Essas são as minhas reflexões. Obrigado, presidente. Ok.